É sempre um dilema para os pais como reagir aos pedidos dos filhos por presentes, por toda sorte de consumo. Eu acho que ajuda bastante como ferramenta para evitar o tempo inteiro sair derrapando nesses pedidos, ter alguma ideia, pelo menos um pouquinho encaminhado do futuro que eu quero para o meu filho. Que adulto eu quero que meu filho venha a ser? A partir desta percepção, os pais encontram um bom leito para caminharem em direção ao futuro dos filhos. E quase certo, como ninguém quer ter filhos que não suportam serem frustrados, filhos que não suportam viver dentro da realidade, os pais vão perceber que uma boa dose de frustração na infância não apenas é necessária como é inevitável.